Olá, caros colegas de profissão! Bom, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo diferente dos que a gente vem gravando, né? Que são só vídeos de videoaula e vídeo de penteado. Aos pouquinhos e cada vez mais, né? O nosso canal vem crescendo, vem tomando proporção, trabalho de formiguinha, aos pouquinhos. E eu gostaria de esclarecer algumas perguntas que as pessoas comentam nos meus vídeos e que eu acho que é super interessante falar sobre, né? Porque fazem super parte do pentear diário, né? De vocês no salão, enfim, do nosso trabalho como penteadista, como hair stylist, enfim. Bom, o vídeo de hoje é sobre, Isa, quais produtos você usa para pentear? Quais produtos você usa na hora que você está penteando? Qual spray você usa? Qual a cera que você usa? Como você faz pra o cabelo ficar bonito, ter uma boa durabilidade, ter uma boa limpeza? Como é? Qual é a mágica? O que você usa? Bom, primeiro de tudo, eu queria dizer pra vocês que pentear não é uma ciência exata, certo? Cada cabelo requer um tipo de spray, cada cabelo requer um tipo de preparação diferente, cada cabelo requer um passo a passo diferente, certo? Ai, e aí nesse momento de que eu estou falando pra vocês que cada cabelo é uma coisa, cada cabelo requer uma coisa diferente, vocês ficam super ansiosos, sem saber o que fazer. Eu entendo, eu já passei por isso, certo? Como é que a gente supera isso? É prática, trabalhando, pondo a mão na massa, né? Antes da gente ser um top hair stylist, a gente precisa copiar, praticar, treinar e botar isso pra fora, né? Até a gente ter a segurança pra saber o que fazer em cada cabelo. Bom, eu vou dizer aqui os produtos que eu uso, assim, que são mais genéricos, né? Que eu uso geralmente nos vídeos ou que eu uso com os que eu mais, os mais batidinhos, assim, os que sempre estão comigo como profissional. Vou começar com os sprays, certo? Principalmente com os sprays que eu uso no vídeo, beleza? Bom, aqui, então, eu tenho L'Oreal Pro Studio. O de fixação de mais forte, tá? Ele é, aqui, se vocês verem, ó, ele tem de 1 a 5, eu uso 4. Eu não gosto muito do extra forte, tá? Pra nenhum penteado, até porque eu tenho um estilo mais natural. Então, eu não gosto daquela coisa super, super forte. Eu uso o extra forte, como eu falei, pra finalização e pra um penteado, vamos dizer assim, mais de palco. Aí, eu gosto de usar o extra forte, porque tudo que, todas as forças necessárias são bem-vindas nesse momento. E eu uso também o número 3, tá? Esses dois eu uso bastante, tá? Que são sprays com custo-benefício bom e que dá pra bater bastante, usar na boneca e funciona, certo? Usa em cliente? Às vezes, às vezes eu uso. Eles são bons, assim, não são incríveis, mas eu uso, tá? Vocês vão me ver bastante usando um ou outro nos vídeos. Já em casamento, em eventos, eu não uso esses, porque eu prefiro trabalhar com uma linha que me demora um pouquinho mais de segurança. Então, eu prefiro trabalhar com a Bad Hat, da Tiji, da Tony Guy. Tá? Esse aqui é o extra forte. Eu uso muito em noivas, até tá aqui com o meu nome, ó. Eu sugiro que vocês façam isso também, nos produtinhos de vocês. E uso também, o meu até acabou aqui e tá pra chegar, que é o verdinho. Deles, que ele não é extra forte, mas ele dá um efeito de brilho e é bem bacana. Então, esse aqui da Tiji, que é o extra forte, que eu gosto muito e dá um efeito muito bonito no cabelo, tá? Falando de spray de cabelo. Ah, Isa, mas onde eu acho esses produtos? Bom, online, tá? E também no Brasil, vocês podem usar Keune, L'Oreal. Existem vários sprays super bons dessas marcas que eu acabei de dizer. E claro, gente, trabalhem de acordo com o bolso de vocês, certo? Vão fazendo o trabalho de formiguinha, aos poucos. Eu não comecei usando o Tony Guy e eu não comecei usando o Tiji. Eu usava a Vital Care. Então, tá tudo bem. Tá tudo certo, certo? Aqui, aí para limpeza, eu uso serinha da Hadkin, certo? Serinha spray, que eu acho assim, ó, a melhor coisa que inventaram na face da terra foi essa serinha. Ela é muito maravilhosa. Eu sei que a Keune tem uma serinha dessa também, então... E eu sei que a Schwarzkopf também tem. Então, né, de repente pode ser uma opção pra vocês. Esse pra limpeza, tá? Limpeza do penteado. Eu uso também Time White, da Schwarzkopf, que é um tipo de um... De um... Mais em textura de creme, não sei se vocês conseguem notar. Pra limpeza, por exemplo, pra uma trança, pra um cacho que não quer domar, sabe? Quando precisa de um cabelo mais forte, que precisa daquela limpada bem boa. Eu uso essa, ao invés de fazer a misturinha de cera e serum, certo? Eu prefiro usar essa, que já tá pronta e tem um efeito, uma absorção bem boa. Na linha dos sprays ainda, temos aqui o spray líquido da Schwarzkopf, que também junto com a cera da Hadkin é a sensação do momento. Eu amo esse spray líquido pra fazer penteados mais despojados, pra não ter aquele ar de cabelo muito no lugar, muito certinho. Eu gosto muito desse spray, certo? E também pra não saturar muito, porque cabelo satura, certo? Então, dá pra usar o ferrinho, dá pra fazer onda, dá pra fazer cacho. E usar esse aqui ao invés de usar o spray, que lhe dá uma ótima fixação. Fica muito bonito o cabelo. Quando você deixa o cabelo em pausa e abre e solta o cabelo, não mostra as cutículas. Eu gosto muito desse spray, para trabalhar também mais em casamento, em modelo. Na boneca até não uso tanque. Bom, gente. Então, aqui estão alguns dos produtos que eu uso, certo? Vocês vão ter que medir e ver o que vai ser pra cada cabelo. Que esse é assunto pra um outro vídeo, né? Se vocês quiserem, eu posso falar sobre isso num outro vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que eu tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. E, por favor, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta, se inscreva no canal. Que a gente vai ficar muito feliz de ter vocês todos aqui com a gente, certo? E eu vejo vocês nos comentários. Um beijo e até a próxima. Tchau.